DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Aê piranha, já vai se acostumando, quem tá nessa porra é o DJ Pili 011, caralho DJ RX RD Aê, aê caralho, é nóis que tá barulhando o mundo, porra A voz das favelas, caralho Pode mandar a mensagem, Deus no mistério, vai chegar pra barulhar toda essa porra O pai de botinense é caralho, não pega a visão Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Na piscina ou no mar, na piscina ou no mar Esqualhe piranha onde que tu vai me dar Na piscina ou no mar, na piscina ou no mar Espalhe piranha onde que tu vai me dar Na piscina ou no mar, na piscina ou no mar Espalhe piranha onde que tu vai me dar Tem duas opções, só uma pode recusar Na piscina ou no mar, na piscina ou no mar Aí piranha, já vai se acostumando Quem tá nessa cor é o DJ Pino 011, caralho Vai mamar o patrão no matagal do casarão Vai mamar o patrão no matagal do casarão Fica de quatro, faz a posição 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 Vai mamar o patrão no matagal do casarão Vai mamar o patrão no matagal do casarão Vai, vai, vai mamar o patrão no matagal do casarão Vai mamar o patrão no matagal do casarão É que XRC, é que XRC Aí, copia não arrombar Puro áudio pornográfico Versão brasileira Versão putaria See you go E aí, copia não arrombar Vai, 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 vai Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti